Uma sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa Cearense, na tarde desta segunda-feira, comemorará os 91 anos que as mulheres passaram a ter o direito de votar. A data foi lembrada na última sexta-feira pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Aliás, ele falou na sessão ordinária da última quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral, lembrando a data que é comemorada, que era comemorada no dia seguinte, na sexta-feira. E foi também lembrado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. As mulheres, hoje, mesmo com o direito a disputarem mandatos eletivos, têm muito pouco representação nas casas legislativas e nos executivos municipais, estaduais e o federal. A maioria delas tem disputado mandatos para substituírem maridos, pais e outros parentes com lideranças políticas em seus respectivos ou em suas respectivas localidades. Anunciará, nas últimas décadas, apenas duas mulheres conquistaram mandatos, tanto como prefeitas de Fortaleza, quanto como de deputadas estaduais e federais. A primeira foi Maria Luísa Fontenelle e a segunda, Luiziane Lins. A primeira, Maria Luísa, está fora da vida político-partidária. E a segunda é, hoje, deputada federal. Ambas elegeram-se sem o apoio de qualquer familiar. Ambas elegeram-se.